O teu cabelo O teu cabelo não nega a mulata Porque é mulata da flor Mas como a flor não pega a mulata Mulata eu quero o teu amor Quem te inventou, teu patadão Tende uma força atração A lua te beijando fez careta Porque mulata tu não és deste planeta O teu cabelo não nega a mulata Porque é mulata da flor Mas como a flor não pega a mulata Mulata eu quero o teu amor Ei! Você aí me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei! Você aí me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande confusão Eu vou fazer, tenta até cair Me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Ei! Você aí me dá o dinheiro aí